Olá a todos, boa tarde, o meu nome é José Santos, este vai ser o meu primeiro booktube. Há poucos dias uma amiga minha que me falou nos booktubers e eu não fazia ideia o que é que era, eu andei a investigar e entretanto já estou a seguir alguns booktubers e acho a ideia bastante engraçada, daí ter me lembrado de fazer também uns filmezinhos sobre o que vou lendo. Já há bastantes anos que venho dando notas e dando a minha opinião sobre alguns livros que leio no site dos Goodreads, mas agora vamos passar a esta nova fase com filmes. O meu site, que já tenho há vários anos, é basicamente sobre jardinagem, tem os livros que tem com livros de jardinagem, mas vou agora começar também a colocar alguns dos outros livros que eu vou lendo também, que antes só colocava nos Goodreads e na minha página do Facebook. O tipo de livros que eu leio é muito heterogéneo, leio de tudo, basicamente biografias, ficção, posso ler livros antigos, como posso também ler livros acabadinhos de sair. Gosto de livros para crianças, livros para jovens, por isso não tenho um tipo de leitura. Leio bastantes coisas diferentes e espero que gostem e que vos interesse os livros que eu vou lendo, que vou dizendo aqui, que vou aqui aconselhando. O primeiro livro que li este ano foi Os Cantos, da Maria Filomena Mónica, que é um livro sobre a família, três gerações da família Canto. Um dos principais personagens, que isto é uma biografia, é um livro baseado na correspondência da família. O principal familiar foi o senhor José do Canto e o José do Canto nasceu em 1820 e morreu em 1898, numa altura em que não havia telefones e então escrevia-se muito. E estas cartas, muitas das cartas que foram encontradas entre familiares, até porque ele viveu bastante tempo em Paris, foram todas juntas, digamos assim, e tornadas numa narrativa coesa, muito boa de ler, com muito interesse. A personagem do José do Canto é uma personagem fascinante e acredito que a escritora também tenha ficado fascinada pela personagem e pelo retrato que nos dá dos Açores daquela época e das pessoas. José do Canto foi uma pessoa extraordinária que nos deixou muito, deixou-nos um jardim, vários edifícios. Foi ele que começou também a cultivar o ananás, ele era muito importante a nível da cultura, era um dos senhores mais ricos da altura de São Miguel, apesar de também ter algumas propriedades na terceira. Mas todo o livro é o retrato da família e o retrato da sociedade da época, a alta sociedade, digamos assim, da importância, achei extraordinária a importância que ele dava à cultura. E o livro diz os cantos, a tragédia de uma família açoriana e a tragédia, não é bem uma tragédia, a tragédia foi a nível, digamos, pessoal, porque o José do Canto investiu tanto na educação dos filhos para que o seu legado, nos filhos homens principalmente, para que o seu legado continuasse, para que o nome dele continuasse e a obra dele continuasse e teve bastante azar. O que aconteceu já outras vezes também na história teve bastante azar com os filhos, não é pela educação que se dá, nem pelo dinheiro que se tem, que se pode fazer grande coisa. E este livro conta a história fantástica de toda essa família, espero que possam ler. Esta é uma das edições, há várias edições, esta comprei na livraria Bertrand há pouco tempo, na capa com uma das casas do José do Canto. Podem saber mais sobre os Açores, também, principalmente São Miguel, as Quintas e os Jardins, também neste livro que tenho, Quintas, Jardins e Parques da Ilha de São Miguel, onde se fala, claro, sobre os Jardins José do Canto, que não devem deixar de visitar se forem a São Miguel. Já agora, se quiserem ler, mais e se lhes interessar a história sobre a sociedade açoriana. Um livro bom que li o ano passado também, que ainda não tinha lido, é uma vergonha, mas com a minha idade ainda não ter lido, foi O Mau Tempo no Canal. Esta é uma edição velhota que comprei no Alfarrabista na Feira do Livro. Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemézio. Um bom livro, uma boa leitura sobre a sociedade açoriana dos anos, na década de 1940, para a frente, um bocadinho, de 40, 50. Muito bom, uma boa leitura que devem de ler. Se quiserem saber um bocadinho também sobre os Açores, já agora, vou vos aconselhar aqui outro também que li, este já ali há dois anos, e é muito mais moderno, é sobre a vida moderna e a vida no campo, a vida no campo de Joel Neto. São pequenas crónicas que antes foram escritas, acho que no Diário de Notícias, e que foram passadas a livro. Penso que vai sair este ano um segundo volume dos livros do Joel Neto, o que mais gostei foi este, mas irei falar depois, qualquer dia, mais à frente, sobre outros. Não quero chatear mais, até porque não gosto de filmes de youtubers que são muito longos, e em breve falarem sobre outro livro. Deixo-vos o meu site, se quiserem espreitar, e digam qualquer coisa, se gostaram ou não. Obrigado.